Boa noite, gente querida, tudo bem? Ó, Mr. Volpe tá aqui, ó, acabamos de levar um cano aí de um convidado pra gravação, né? Tomando seu whisky, eu também, né? Mas tudo bem, a gente grava amanhã. Ó, por falar em amanhã, amanhã tem inédito da doutora Albertina Duarte. Tá aqui pra você, na página inicial do portal, tá vendo? Aí é o seguinte, ela fala sobre o que as mulheres devem fazer, que providências tomar, quando ficam muito tempo sem transar e de repente vão transar, né? Ou ficou riúva ou divorciou, ou brigou com o namorado, tá chateada, não transou, aí passa um tempão, vai transar, e aí? Como é que fica? Todo equipamento feminino, né? Então, é sobre isso que a doutora Albertina fala com você amanhã, com o Mr. Volpe, não, sem Mr. Volpe, que não foi presencial esse vídeo, né? Aqui, na nossa janela da Paulista e no portal Saúde Livros. Até amanhã, se Deus quiser.